Você gosta de Bimusica e é um som de qualidade? Então eu tenho uma notícia maravilhosa pra você! A galera da Concerta Smart vai sortear essa caixa de som da JBL a Pulse 3 com Bluetooth no dia 19 de junho e é muito fácil você participar! É só você seguir a galera no Instagram e marcar umas três colegas e pronto! Só esperar o dia 19 de junho chegar! Pronto! Tá esperando o que? Segue a galera da Concerta Smart Comércio no Instagram e marque seus três colegas! E dia 19 de junho quem sabe você não recebe em casa essa caixa de som! Beleza?